E aí, então, eu entro na questão da questão para o dia 2. Tratando do dia 2 de direção. Mas antes do dia 2, o projeto que você tem aí com o Lua, que você está para realizar, eu acho que vai ser bem legal. Então, eu não vou perder o raciocínio. Ah, desculpa. O que que acontece? A educação, a educação é um dos pontos que a gente tem que olhar com carinho, com a certa crítica. Um olhar crítico. Um olhar de olhar para aquele que foi dado o poder, para realmente administrar o país. Como está a nossa educação? Vamos pensar. Existe oportunidade mesmo para a educação? Ela está acontecendo. Eu sou aluno, aos 48 anos, acesso o ProUni. Porque eu não tinha conseguido pagar uma universidade. Eu falei, vou fazer essa universidade como pagando aí, na ocasião, 600 reais. Eu falei, tirar 600 reais do bolso, que vai para a minha casa para me pagar, para colocar comida para os meus filhos. Eu pagando a universidade, para mim, não tem como. Isso aí, não tem jeito. Vou prestar o Enem. Prestei o Enem, consegui a bolsa e fiz a Universidade de Serviço Social. Porque foi dado a mim o quê? Oportunidade. A partir do momento que a gente tem oportunidade, agora eu pergunto, o que nós estamos vivendo hoje de oportunidade na área da educação? Começa um ponto. Começa um ponto de discussão e crítico. Depois a gente vai para mais pontos que a gente pode pensar e discutir. São vários pontos. Vários. A educação, a saúde, a habitação, a cultura, o lazer. A gente precisa comer. A gente precisa se mobilizar com o nosso automóvel, quem tem o seu carro. E também a sua bicicleta. Como está a sua ciclovia? Como que está aí? Você tem condições mesmo de comprar uma bicicleta que custa mais de mil reais? Hoje é uma bicicleta. Nós falamos, acho que você vai em casa uma vez e conversou comigo. Comprou a bicicleta já? Não. Não comprou. E está difícil para comprar. Para meter a mão e tirar mil reais do bolso está difícil. Eu quero ver. Ah, você compra em 12 vezes. Está com cartão em dia? Não se ferrou na pandemia? Então você está com crédito. Então beleza. Vai lá e compra. É parcelado. Porque o pobre não consegue comprar uma bicicleta de mil reais se for parcelado. Então não consegue. Agora, isso tudo gera o quê? A questão econômica. Aí, então, vou entrar agora numa questão que você falou. Vou pular um pouquinho, então vou voltar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.